Olá! Como aprender inglês sozinho e rápido? Traz mais um conhecimento para você. Rabbit, coelho. The rabbit is cute. Coelho é fofo. Esse é meu coelho de origami. Vou deixar o link na descrição do meu vídeo de como faz esse coelho de origami. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Thank you! Como aprender inglês sozinho e rápido? Rabbit. The rabbit is cute. Bye!